Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma polpa de caju diretamente do nosso pomar, do nosso quintal tem aqui alguns pezinhos de caju e vamos começar a colheita olha aí, um cajuzinho ainda não estão bem maduros, mas nós vamos colhendo aos poucos os que vão amadurecendo a gente já vai colhendo tem mais alguns que estão no ponto, então nós vamos apenas tirando aqueles que já estão amadurecendo, chegando no ponto para poder nós irmos juntando olha aí, já tem vários pez que a gente vai tirando e vamos juntando as primeiras frutinhas aí embora que bora, olha aí peguei o maduro, já vai ficando no caixinho os outros verdes achei mais um aqui no ponto olha aí, que coisa mais linda hoje está ventando bastante e eles quando vão amadurecendo já vai caindo sozinhos mas vamos aí, colhendo os que estão no ponto e os outros já vão amadurecendo olá meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal vamos hoje para uma receitinha muito fácil de faça e venda é maravilhoso, você vai aproveitar as frutas que você tem aí na sua casa hoje eu tenho aqui caju vamos fazer a polpa de caju para a gente guardar aí por ter na nossa geladeira, no freezer aí por uns três meses ou mais até depois de congelada ela dura bastante e você vai ter aí durante a temporada e o suquinho natural vai bem né então bora lá, passo a passo primeiro você colhe né, como já foi colhida as frutas agora vamos higienizá-las lavar bem em água corrente e vamos preparar e enquanto isso você vai precisar de um liquidificador simples né, normal que você tem aí na sua casa uma peneirinha, também simples para coar ou se não, um paninho, um voal, a de sua preferência se você quiser um suco mais grosso, né, que tenha mais consistência uma peneirinha um pouquinho mais grossa é melhor ou se você quiser um suco mais fininho o ideal é o voal então bora lá primeiro passo, vamos começar né lavando a nossa o nosso caju você vai tirar a castanha dele e você não dispense as pequenas eu uso para plantar faço novas plantações porque o pé de caju ele não dura muito tempo aqui na nossa região logo ele dá uma broca nele então a gente tem que estar sempre renovando a nossa planta aí vamos o primeiro passo, se você quiser tirar todas as castanhas primeiro depois lavar fica mais fácil aí temos aqui a castanha um pouco maior essa sim nós vamos retirar ela é um pouco dura de tirar você pode estar usando com a ajuda de uma faquinha fazendo um corte assim que daí não vai desperdiçar o suco da fruta aí essas castanhas grandes você reserva aí nós vamos torrar ela depois para fazer as castanhas do caju que é outra receita maravilhosa tem uma receitinha de como torrar a castanha nesse mesmo canal depois você dá uma olhadinha lá então bora lá vou adiantar aqui o passo para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? o importante antes da gente começar a mexer com os cajus é a gente colocar um avental né porque o caju ele quando cai na roupa da gente ele libera uma nódia que não sai é muito difícil tirar essa nódia do caju então para ir preservar a nossa roupa vamos usar um avental muito importante lavar bem, né ele higienizar bem depois de tirar as castanhas fica mais fácil aí é bem prático mesmo é um suco muito saboroso e muito importante vocês escolham aqueles que estão bem maduros, né para o suco ficar bem docinho porque senão ele fica um pouco apertoso se for uns verdes no meio então o importante é colocar eles bem madurinhos para fazer a polpa pronto já lavamos todos os cajus aqui eu tenho várias espécies das grandes do menor do vermelho do amarelo mas vai tudo junto tudo vira polpa aí o que sobrou aqui as castanhas separadas das pequenas e as maiores para a gente fazer para torrar e fazer a castanha e essas aqui nós vamos plantá-las novamente também a gente pega o caju, né e corta ele dos grandes e dá uma espremidinha dentro do copo do liquidificador para quê? para não precisar colocar água para começar a bater ele bate que ele é bem molinho e facinho de bater mas você fazendo esse processo aqui facilita mais na hora de iniciar o processo de bater no nosso liquidificador para não forçar muito agora se você tem um liquidificador mais potente aí na sua casa pode colocar logo inteiro mesmo eu corto assim só os maiores e faço um pouco esse processo, né para facilitar olha aí já esse é o próprio suco, né que eu dei uma leve espremida com a mão porque ele é bem facinho de espremer aí você pode ir colocando os menores junto, né para começar a bater sem colocar nenhuma gota de água apenas o caju que assim vai ficar mais puro e natural agora é só colocar para bater no liquidificador pronto depois de alguns minutinhos batendo ele vai ficar assim um creme bem pastoso aí é simplesmente colocar na peneirinha, né e aí coando ele nesse passo tem que ter um pouco de paciência porque ele demora um pouquinho mas com a ajuda de uma colher vai aí passando aos poucos o caju é uma grande fonte de vitamina C rica em vitamina C importante para a nossa saúde, né além de que vamos estar aí utilizando um alimento super natural feito por você mesma que é ótimo para vender eu falo experiência própria porque eu vendo bastante as polpas depois de pronta olha aí já coei ao resultado que suco lindo maravilhoso, né que saiu aí sobrou aqui a massa, né essa massa você também não dispensa vamos colocá-la na nossa compostagem para virar adubo e voltar para as plantas agora vamos embalar a nossa polpa eu utilizo aqui um saquinho tamanho que eu gosto bastante de utilizar é muito simples com a ajuda de um funil e você acha esses pacotinhos na casa de embalagem muito fácil ajuda de um funil é só colocarmos aqui dentro não podemos encher muito que nós temos que dar um nozinho porque eu não tenho aquela máquina que sela mas se você tiver a máquina que sela é muito fácil aí como eu faço eu utilizo uma faquinha faço uma pequena abertura aqui e assim eu pego dou três voltinhas dou um nozinho um nó dois nozinhos e está pronta simples assim agora nós vamos fazer elas e levar ao nosso freezer e se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva deixa aquele like aquele joinha se possível um comentário e já ativa o sininho para não perder as notificações tem mais receitas aí e dicas boas como essa esse é um faça e venda maravilhoso que eu garanto para você a gente aproveita as frutas que a gente tem e ainda ganha uma renda extra ou para o consumo tem aí por muito tempo dentro do nosso freezer vamos muito fácil né aproveitem quem tem as frutas façam aí na sua casa que é um ótimo faça e venda garanto para vocês olha aí o resultado de hoje estão prontas essa aqui deu essa quantia agora vou levar para o freezer eu já tenho algumas aqui que eu fiz ontem olha aí depois de colocado no freezer fica assim uma maravilha agora é só vender ou utilizá-las aí na sua casa mesmo obrigada a todos fique com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo